Tour de hoje em uma das lojas mais esperadas, a Primark, ou Primark como você quiser chamar, uma loja que vende produtos da Disney com preço incrível, então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e todo sábado vocês sabem que a gente traz um tour de uma loja e vocês estavam me pedindo demais pra gravar aqui na Primark, Primark, uma loja europeia que abriu aqui na Flórida, a primeira unidade, e ela fica aqui em Fort Lauderdale, então assim, há umas 3 horas de casa. Então eu aproveitei que eu tinha que vir pra Miami pra gravar esse tour pra vocês, então eu vou mostrar tudo com detalhes, os preços, os jeitos que vocês gostam, então ó, deixa o like aqui nesse vídeo pra valorizar, porque foram 3 horas de estrada pra chegar aqui nessa loja. Então vamos lá junto comigo, não esquece de se inscrever também e bora lá! Essa daqui é a loja, ela é enorme e ela fica, gente, no Sawgrass, que é um dos maiores outlets que tem nos Estados Unidos, ó o bichinho ali atravessando a rua, tá vendo? E fica aqui em Fort Lauderdale, então eu vou entrar, que eu também não tô com tanto tempo assim e eu quero mostrar tudo bem direitinho pra vocês. Então bora lá, eu tô ansiosa pra ver se realmente vale a pena a viagem pra vir aqui dessa loja. Vocês sabem que eu sou sincera, né? Então eu vou dar a minha opinião real. Eu acabei de entrar na loja e eu não sei nem pra onde olhar, vocês não estão tendo noção o tamanho que é isso aqui. Mas assim, gente, eu vou focar em coisas da Disney, não tem como mostrar tudo, se vocês gostarem, se eu vier pra Miami outro dia eu posso fazer a parte 2, vamos focar em coisas da Disney. Primeira área, já encontrei pijaminhas. Eu sou a doida do pijama, olha que coisa mais fofa. Tá 12 dólares a calça e 10 dólares a blusa. Preço normal, não achei nada de muito diferente. Diferente é que realmente esse modelo não tem em outro lugar, né? Essa blusa tá 16. Ah, aqui tem mais, ó que fofinho esse aqui. Deixa eu ver quanto que tá custando. Esse é um conjunto. Tá 14 dólares o conjuntinho. Essa calça aqui, 12 dólares. Moletom de pelinho aqui do Ursinho Pool, tá 18. Muito fofo. Mas eu quero achar uns achadinhos mais baratos, né? Mais pijaminhas. Deixa eu ver esse aqui da Marie. 13 dólares e é um conjunto. É, vem o shortinho junto. Aí aqui, esse do Dumbo, tá 8. Esse tá barato. Porque é um conjuntinho. Esse eu gostei do preço. Esse vale a pena. O que eu acho dessa loja é que como ela é europeia, 12 dólares a meia calça. Como ela é europeia, na Europa as coisas são mais caras. Então ela é muito famosa lá porque as coisas lá são caras e essa loja é barata. Mas aqui nos Estados Unidos tudo já é barato. Então por isso que eu não sei se vale tanto apenas. Tem preço tão diferente de outros lugares mais comuns, sabe? 16 dólares e eu amei. Tecido super gostoso. Também 16? Esse aqui tá todo errado no cabide, né? Mas enfim. Bem fofinho aqui, ó. A calça. Aqui e a calça aqui embaixo, ó. Mais que as coisas são lindas demais, não dá pra negar. Tipo, 14 dólares. Esse aqui é tipo um veludinho. Esse aqui tá quanto, Gu? Esse é pijama? É pijama, mas dá pra sair na rua? Tranquilamente. 16, daria 30 dólares um conjunto. Lindo, gente. Ai, enganchou ali, né? Ali tá falando 14 dólares, então eu acho que tudo aqui é 14. Ó, o conjuntinho. Aí tem essa camisolinha aqui. Ó que fofinho esse. Gostei, hein? Gu, lá na frente do Rei Leão eu gostei daquele lá. Ó que bonitinho esse. 14 o conjunto. Bem fofo. Sei que vocês gostam do Stitch. Gente, bem gostoso. Tipo uma cedinha. 14 dólares o conjunto. Também não é caro. E eu amei isso aqui do Rei Leão. 8... Ah, mas tá euro. Ó, tá vendo? Tá tudo assim? Será que a gente não reparou? Não sei. Deixa eu ver. Eu acho que sim, você vê? É tudo euro. Será, gente? Não entendi. Então esquece o preço da etiqueta, que vale o de cima. O que vale é o de cima? É. Mas ali tá 9? Mas tá from, né? Pois é. Não tô entendendo muito bem essa loja. Eu vou ter que descobrir aqui, ó. Aí tá dólar. Aí tá dólar? Aham. Não sei. Mas enfim, aqui tá 8. Esse tá 6. Mas tá marcando como euro, tá? Com os juntinhos assim, ó. Que vem a blusa e a calça. Tá 19. Aqui, ó. E tem mais. Vamos olhar se tem mais da Disney. Ó, do pool. Muita coisa do pool. E esse aqui, ó. Que fofo. Bem gostosinho o tecido. Tem esses aqui, ó. De pelo. Minha mãe vai pirar com esses aqui. 15 dólares. Ó, que coisa mais linda, gente. Será que esse tá 15? Tá, tá aqui. Aí tá barato? Uhum. Ó o preço aqui. E essa bolsa do Mickey por 24 dólares. Essa tá com preço bom, porque ela é bem grande. É, tá 22 aqui. Será que então é só esse preço de cima? Não, mas tá 22 dólares. Ah, tá 22. É, pois é. Então é 22, né? É 24? É 22. E eu achei linda. Olha só, ela é grande, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Também é. Ah, e também é do Mickey. Ah, essa é mais discreta, né? Essa é 24, né? Pretinha. Essa é 24. Tem os detalhezinhos aqui de Mickey. E esse aqui, bem fofa. Essa daqui vem até a bolsinha pra moeda. 18? Ó, o preço tá bom da bolsa. Gostei. Preparados pra pirar comigo nesse vídeo? Olha essa mala. É uma mala de mão, tá? 40 dólares. Não acho barata, mas é linda. E essa bolsa aqui? 24. Essa é bem grande, gente, ó. Bem grandona. Maior que a mala de mão. Pois é. E as pantufinhas de pelinho. Que coisa mais fofa. Só por 8 dólares. Tem aqui, ó. Do Mickey Feiticeiro. Tem a mini. A mini rosa, a mini vermelha. E aqui, não podia faltar, né? Stitch. E tem dois formatos, ó. Tem esse aqui, ó. Que é mais simplinho. Mais tipo meia. Tá custando quanto? 6 dólares. Ah, eu gostei. Achei barato. E essa? Aqui tá 100. Não, é aqui atrás, ó. Ó, tá. 11. Essa aqui que é mais pantufão tradicional assim, tá vendo? Tênis do Mickey. Olha que coisa mais linda. Eu amei. 18. Também não é caro. Gostei. E, gente, eu sei que vocês gostam de coisa da Disney. Já fica a dica. Amanhã, 8 horas da noite aí do Brasil. 6 horas aqui de Orlando, a gente vai ter uma live direto da World of Disney. Que é a maior loja da Disney de Orlando. Então, fiquem de olho, já ativem aí as notificações. Segue a gente pra não perder a live que vai estar imperdível. Esse tá 14. Que graça. Amei. Pantufinha da Minnie por 6 dólares. E aqui tem meias. Deixa eu descobrir. Eu vi que tá a partir de 4. Vamos ver. Essa tá 4 do Stitch. Tem essa daqui que tá muito fofa. Mas essa é um parzinho só, né? Também tá 4. Olha isso aqui. Que fofo. 6 dólares. Ó, adivinha quem já apareceu com coisa? Sempre, né? Ah, e essa daqui do Mickey? Deixa eu ver. Quanto que tá? 3 dólares essa. Quer dizer, tá euro, gente. Por que que tem algumas coisas em euro? Eu não sei. Só vou descobrir passando no caixa. A gente pode pirar agora já? Olha isso. 14 dólares a calça. Eu amei. Já amei essa blusa aqui também. 12. Gente, que coisa mais fofa. Mas é o que eu falo, assim, ó. Por preço, tá basicamente a mesma coisa que tipo Walmart, que também tem esse tipo de roupa. O que muda é a estampa. Preço eu não tô achando nada tão diferente assim, não. 14 dólares. Essas camisetinhas de 7 já estão com um precinho legal. 7 no Walmart é só promoção. Ó, eu gostei. Eu gostei daquela ali que ela tá usando do Stitch. Será que tem? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui é do Dumbo. Amei. Pra fazer foto lá na atração do Dumbo. Tem a do Pool. Essa aqui, deixa eu ver qual é a estampa. É um Mickey, né? Diferente. Ai, me apaixonei por essa aqui. Que coisa mais linda. Ai, tem a do Donald. Amei, amei, amei essa. Essas aqui são 12 dólares do Stitch. Tá vendo aqui, ó. Ai, isso aqui é a diferença de tamanho, né? G, M, P. Eu vi que tem algumas, ó. 2XS, que é tipo PPP, sabe? E também tem alguns modelinhos plus size, pelo que eu percebi aqui. Essa blusa também tá bem fofa por 12 dólares. A calça que tava lá na vitrine, não é? De 14, provavelmente. E esse aqui tá divino. 18. É um moletonzão. Eu usaria bem como um vestido. Eu amei. Achei super estiloso. Essas blusinhas... Essa aqui tá 7. Aqui já é uma bermuda. Será que é masculina ou feminina? É um shortinho justinho. É feminino, então. Tipo aqueles de ciclista, assim. 12 dólares. E a blusa 7, que a gente já viu. Essa blusa aqui também tá bem unissex. 12 dólares. Aqui eu me perdi. Gente. Natal e Natal da Disney. Tá quanto que tu falou, Hugo? 12 dólares? 12 e 17. Mas o que é isso aqui de 12? Ah, é a partir de, né? Tá, mas enfim. O infantil tá 14, o adulto tá 17. E eu já quero. Olha o ensaio fotográfico. Tem de pet. Se tiver de pet, eu vou levar. Gente. Que coisa mais linda. Tem de bebê. Bebê que deve ser 14, então. Tá sem preço. Mas olha isso. Tem até orelhinha na toca. E cheio de Mickeyzinho. Isso aqui eu quero, gente. Isso aqui eu não vi lá em Orlando ainda não. Vocês gostam do Stitch? Então também tem o moletom dele de Natal aqui. Tá 15. Muito fofo. E o que que é aqui de Disney? Ai, de botar na porta. Que fofo. 17 dólares. E os enfeitos pra árvore, gente. Bom que esse aqui não quebra. Dá pra levar pro Brasil. Peraí, deixa eu ver aqui o preço. Eita, que difícil. 8 dólares. Uma graça. Tem vários. Ai, meu Deus. Isso é uma leiteira. Não é nenhuma xícara. Já quero. Quanto? Embaixo. 10 dólares. Olha isso, mãe. Que coisa mais linda. Uma leiteira. Tem vários outros enfeitos também por 8. Deixa eu ver esse aqui. 4,50. Esse é um pouquinho mais... Ai, esse quebra. Esse é um pouquinho mais barato. E dá pra colocar o nome aqui, tá vendo? Ó, botar o nome aqui. Aí compra um pra cada um da família. E essa boleira da Minnie. Gente. Gu, me ajuda. Vira aqui. Vamos ver quanto que tá o preço aí embaixo. Peraí. Não é embaixo. Aqui atrás. 20 dólares. Não é tão caro assim, eu acho. Aí tem o caderno aqui. Olha só que fofo. Quanto que tá? Me ajuda aqui. Vamos ver o preço. Na primeira página. Sem preço. Sem preço. Então é um caderninho sem preço da Disney. Tem que vocês vão perguntar de Harry. Primeira coisa que eu tô vendo de Harry aqui. São essas meias aqui das casas. Um conjunto de quatro. Cada uma das casas, né? 5 dólares. Tem essa daqui do Mickey também. Tem do Baby Yoda. Se tiver mais alguma coisa, é claro que eu vou mostrar, né? E esse Mickey de Natal. Que lindo. Ele é enorme. Custa 22 dólares. Será que ele anda, faz alguma coisa? Parece, né? Parece que ele faz. Ele é pesado. Não, mas não é não. Não? É só decoração. Mas lindo. E esse edredom aqui do Mickey. Uma coberta. Olha isso. Que coisa mais fofa. Quanto, Gu? Pra gente ficar jogado no sofá. É, quase não gostamos. É. E agora? Vira ali. Ai, caiu o negócio embaixo. Peraí. Aqui, eu já canto. Aqui, achou. 18 dólares. E esse colete aqui do Mickey. Deixa eu ver. 18 também, mas eu tô achando ele bem grandão. Ó, parece masculino pelo tamanho. Achei perdido aqui, olha isso. 17 dólares. Parece um Mickey com a roupa do It, não parece, Gu? É um Mickey da chuva, pô. Que fofinho. Ai, ele faz alguma coisa. Ah, acende a luzinha ali, tá vendo? Na bochechinha, em uma bochechinha só. Será? É. É. Eu tô passando pela loja, olha quem eu vejo. Na fila do caixa. Gente, não tem nem espaço pra levar as coisas na mala. Sendo que a gente tá indo pra Miami e deixar ela no aeroporto. Exato. Vai deixar coisa aqui, vai ter que tirar coisa da mala, deixar coisa que ela comprou aqui. Olha, essa é a minha mãe, não tem jeito. Pijaminha do Simpsons. Ó, que fofo. Esse é masculino. Tá 18 dólares. Bem fofo. Mas não sei se tem de outro tema. Da Disney, da Universal, né? Enfim. Esse aqui é a cara do Gustavo, ó. Da Playstation. Que demais. Gostei, gente. Achei essa minizinha, que é tipo um chaveirinho, mas é gigante pra chaveirinha. 7 dólares. Isso aqui de Harry Potter. O que que é isso, Gu? O que que será que é isso aqui de Harry Potter? Ah, um esfoliante. Cadê o preço? 5 dólares aqui atrás, ó. E aqui embaixo tem isso aqui da Minnie, que tá bem fofo. Que é coisinha pra limpar o rosto, ó. Tá vendo? Bem fofinho. 5 dólares também. Mais coisinha pra limpar o rosto. Mais paninho, né? De limpeza facial. Esse aqui também deve estar 5. Tá 5, sim. Do Stitch. Esse aqui é uma touca de banho. Olha isso. 3 dólares, gente. Que coisa mais fofa. E tem essa daqui também. Do Bambi, ó. Bem fofa também por 3. E assim, porra que eu falo que é difícil quando falo assim, ó, uma loja que é super barata aqui nos Estados Unidos. Vir até aqui pra isso. Porra, por exemplo, essa saia tá 16 dólares. Ok, é barato, né? Eu sei que aí no Brasil as coisas são caras e tal. Mas a minha mãe comprou pra mim uma bem parecida, né? Eu postei eu lá em Orlando e pagou 9. Então, assim, sabe? Eu, pelo menos até agora, não achei que justificaria vir pra Miami e tal pra vir aqui nessa loja. Minha opinião pessoal. Olha só, gente. Então, realmente, a minha mãe passou no caixa agora. O que tá em euro é em euro. Então, ainda tem que passar pra dólar. No caso, esse aqui saiu 8. É isso? Ou não. Essa etiqueta não vale de nada e tinha alguma coisa dizendo que era 8, né? Não sei, gente. Enfim. Esse aqui, por exemplo. Ó, tá 6 dólares. Esse conjuntinho bem fofo. O brinquinho e o colar. Esse tá barato. Essa pulseirinha aqui por 4. Isso aqui é um kitzinho, um set de pin. 5 dólares. Esse brinco aqui tá 4. E essa mochila aqui. Bem fofa. Achei ela perdida aqui. 18 dólares. Gostei. Já essa parte aqui é de coisas de bebê. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, tá custando 7 dólares. Tipo um chucalhinho assim. E esse óculosinho, gente. Que coisa mais fofa. 3 dólares. Então esse aqui tá em dólar. Quando tiver em euro, vocês têm que ver que o preço vai estar diferente. Nem sempre é o que tá na etiqueta, né? Esse aqui é tipo um daqueles sacos pro bebê dormir. Tá vendo? Ó, todo fechadinho. Bem fofo. 16 dólares. Esse aqui. Deve ser 16 também. Esse casaco é daquele bem fofinho, sabe? Todo espelhinho por dentro, bem quente. 20 dólares. Aqui, olha só que coisa mais linda isso. Esse aqui tá 22. Mas olha a fofura que é, gente. Uma amiga minha tá grávida. Eu já queria comprar um desse pra ela. Achei bem fofo. Lindo. E de menina não dá, né? Olha esse conjuntinho. Quanto que tá na etiqueta? 13 dólares. Esse tá o símbolo certo. Vamos ver o que mais aqui, ó. Também tem outro negocinho de fazer barulhinho. Você quer te botar no berço? É. Ah. Mas peraí que tá sem peso. Tá sem peso, não. Tá sem preço. Ah, vai tá aqui embaixo. 14 dólares. Mostrei pra vocês aqueles saquinhos de menino. Também tem o de menina. 16 dólares. Bem fofo. Esse aqui são aquelas, tipo, fraldinhas, assim, pra botar dentro da toalha, eu acho, pra enxugar o bebê, sabe? 5 dólares e vem 3. Achei o preço bom. Mas pelo que eu tô vendo, tem só esse rosinha. Aqui embaixo, essa minizinha, 7 dólares. Esse livrinho aqui... Ah, não é livro, é um dadinho. 15, 14 dólares. Bem fofinho também, ó. Babador. As cores estão muito lindas, né? Vem 3 e tá custando 7. Conjuntinho do Ursinho Pur. Ursinho Pur tá com tudo nessa loja. 16 dólares. Ó, que gracinha. Isso dá tanto pra menino quanto pra menina também. Esse aqui, 9 dólares. Olha que fofo. Isso tá baratinho. Aí aqui, ó, esse conjuntinho, tipo, de 3 blusinhas. Cadê o preço? Vamos ver. 13 dólares. E esse aqui, também, ó, de fazer barulhinho do Dumbo, tá custando 14. Às vezes é difícil conseguir ver com uma mão só. E esse, essa roupinha de Natal da Minnie, gente, quem tem maturidade pra um negócio desse? Tem até o peso aqui, ó, 3,5 kg, 50 cm. É pra recém-nascido, praticamente, né? Deixa eu ver. 13 dólares. Encontrei uma parte de pelúcia. E tem umas pelúcias bem diferentes, tipo, do zíper. Eu nunca tinha visto. 7 dólares, ó, que fofinho. Ah, essas aqui pequenininhas estão mais ou menos nessa faixa de preço, acredito. Ó, 7 dólares também, tá vendo? Esse aqui, ó, o Pumba. 7 dólares. Tem o timão aqui do lado. Deixa eu ver. Ixi, esse tá sem preço. Não, tá aqui. 7. Namoradinha do Stitch. 7. Eu nunca lembro o nome dela. Essa aqui é o Sully, tá 12. O Sully tá barato. Não é a original da Disney, não é igual, tá, gente? Mas é uma pelúcia bonitinha. Ah, ele acende ali a boca, tão vendo? Ó. E essa mini unicórnio, também super diferente. Aqui, ó. Ela tá custando 17. Então, aquele Mickey que a gente viu, ele tá errado? Ele só piscou um lado, é? Tem a mini capa de chuva também, que fofa. É, pra acender os dois lados. 17 dólares. E essa aqui, que vem tipo um bebê canguru, sabe? Tipo, na mochilinha. 17 dólares, muito fofa. A dama e o vagabundo, ó. Deixa eu ver quanto tá custando cada uma, hein? 14 dólares. Bem fofo. Aqui, ó. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de diferente. Ai, que bonitinho esse. É o filho do Stitch, isso? Pequeninho. O Simba. Quanto? 14 dólares. E todos eles têm esse negócio de acender. Aí, aqui tem o Dumbo, aqui atrás. Ó, o posto daquela... Me ajuda, Gu. Vamos ver. Olha esse coelhinho, ele acende a bochecha. Ó, o coelhinho também acende. O Dumbo tá sem preço. É o tambor esse, não é? É, é o tambor? Aham. Aqui, ó. O Stitch. Aí, na roupinha dele... Do saquinho também, é. É o contrário, é os personagens. Tem a Bela também. O Gustavo falou que ela tá bem feia. Morra. Bora com a Bela. 16 dólares. Encontrei mais uns chinelinhos e eu não tinha como não mostrar pra vocês. Tá custando 8 dólares. Esse aqui é de Natal e combina com a estampa daquele pijama que eu mostrei. Que era o kit todo. E ainda amei mais ainda esse aqui, que é da minha cor rosinha. Também tá 8 dólares. Todo de pelinho por dentro. E pra quem prefere tipo sandália, também tem essa opção. Todos eles tão o mesmo valor. Qual dos três vocês escolheriam? Ai, eu tô em dúvida. Um desses dois aqui. Então, esse foi o nosso tour pela Primark. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei tudo que eu encontrei de Disney pra vocês. E assim, minha opinião final. Eu achei uma loja legal, mas não achei uma loja muito diferente, assim, que justifique uma vinda pra Miami. Se você chegar por aqui, você conseguir dar uma paradinha na ida ou na volta, é legal. Vale a pena. Tem umas coisas interessantes até além de Disney. Mas, num âmbito geral, não é muito mais barato do que você vai encontrar em outros lugares, não. Não esquece de deixar o seu like e me falar o que você achou. E eu te espero amanhã na nossa live, às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.